A ministra da mulher, Cida Gonçalves, cumpre a agenda hoje e amanhã na Paraíba. Ela esteve presente no Fórum de Gestores Municipais da Paraíba. Hoje pela manhã, Cida Gonçalves se encontrou com o governador João Azevedo e participa à tarde de uma audiência pública com o tema Brasil sem Misoginia. Esse debate será na Assembleia Legislativa do Estado. A participação da ministra da mulher, Cida Gonçalves, tem o propósito de estimular a criação de mais secretarias municipais voltadas à promoção da igualdade de gênero em cada município. A discussão sobre o enfrentamento à misoginia, o ódio contra as mulheres, o feminicídio, a questão da igualdade salarial como estratégia importante para as mulheres no Brasil e a questão do empoderamento das mulheres nessa discussão das eleições municipais, tanto elegendo mais vereadoras e prefeitas, como negociando a criação de secretarias de mulheres nos municípios. O Fórum de Gestoras de Políticas para Mulheres da Paraíba trouxe uma programação que inclui políticas inclusivas com foco pela igualdade de gênero e o empoderamento feminino. O Fórum é permanente, ele agrega 101 cidades, hoje nós temos 89 representações. Foi importante, a ministra deu uma verdadeira aula magna, fez um chamamento contra a violência, estimulando a participação de gestoras, fez um chamamento também aos prefeitos e prefeitas para que transformem os organismos de políticas para as mulheres em secretarias, no caso daquelas cidades que ainda não são secretarias, que por vezes é uma coordenadoria. Aqueles municípios também onde não temos ainda esses equipamentos, esses organismos devemos criar, porque vai fazer essa política transversal com outros setores da cidade, da prefeitura, para que o enfrentamento às violências e a instalação de políticas que beneficiam as mulheres tenha um caminho mais fácil também nos municípios. O encontro reuniu gestoras de 89 municípios paraibanos. Janeide é diretora do Centro de Referência de Assistência Social do município de Soledade. Além da gente adquirir conhecimento, a gente leva para a nossa cidade o conhecimento para nossas mulheres, que são sofredoras e guerreiras. Esta é a segunda vez que a ministra cumpre a agenda no Estado. Cida Gonçalves destaca as prioridades da gestão com o público feminino. Nós temos feito uma conversa com os governadores e os prefeitos, nós temos liberado recursos para a criação de secretarias, mas isso depende da vontade política do prefeito e dos governadores. Então nós temos feito uma negociação, eu tenho corrido o país, tenho negociado com todos eles, agora em junho tem a marcha dos prefeitos, nós vamos estar discutindo para que de fato nós possamos chegar no máximo em 2.500 secretarias o ano que vem. Amanhã a ministra Cida Gonçalves tem um encontro com mulheres marisqueiras e pescadoras dos municípios de Cabedelo, Pitimbu, Bahia e Santa Rita. Ela vai ouvir as necessidades dessas mulheres das águas e também falar sobre formulação de políticas transversais que atendam aos anseios dessas trabalhadoras.